Você quer aprender com os maiores fabricantes do setor automotivo? Nós temos a solução. Aqui no Maxi Training, nós temos aulas gratuitas e com certificação para você se capacitar e aprender com os maiores fabricantes do mercado. Aprenda sobre linha leve, linha pesada, linha motos, agrícolas, acessórios. Nós temos todas as gamas completas para você se capacitar e aprender ainda mais. Além disso, temos o curso de formação com aulas gravadas e conteúdo teórico para você se tornar um especialista. Para mais informações, clique no link e vem ser Maxi!